E aí galera seja bem vindo mais um vídeo quem fala com vocês é o panda galera Trazer aqui mais uma notícia para vocês eu falei que hoje só ia ter notícia Que o Sword of Glory ele tava em Closet Beta A Beta saiu e agora teve o lançamento oficial Agora é o seguinte galera quem jogou a Beta Vai notar que o jogo mudou bastante no início Na Beta era o seguinte você criava seu personagem o jogo te ensinava algumas coisas e acabou Acabou, acabou, não te dava nada era cru você tinha que fazer tudo na raça Agora é o seguinte você começa o jogo você já ganha a melhor espada do nível 20 Se eu não lembro bem deixa eu ver aqui Nível 30 não é isso mesmo você ganha a melhor espada do nível 20 Além de você ganhar uma habilidade especial aqui um tipo uma habilidade extra você também ganha Que é essas pedras aqui em volta que ela te transforma numa bola assim gigante e você fica girando dando dano quando Você passa né nos monstros ou nos outros jogadores E o leilão continua a mesma coisa porém agora é mais difícil Pra você conseguir as moedinhas do leilão Agora o leilão agora é mais difícil Agora o leilão agora é mais difícil Antes na Beta você tinha dinheiro Mas porém o cara botava o item ali e já sumia Agora não Vocês podem ver na Beta Esse item aqui sumia Você tinha que esperar o que? Os caras chegaram ao nível 40 Pra eles começarem a dropar outros índices Porque essa primeira aqui não dava pra comprar Vou até comprar aqui porque eu vou fazer a espada Uma espada melhor Isso aqui só me lembro é 2 Pra você conseguir você tem que vender O meu ta aqui tem 2 e tem que ir pra vender e não vende Por que? Porque já tem um monte Cadê? Olha lá 1.200... 1.986 Até chegar o meu ali pra alguém comprar vai demorar né galera Então você tem que upar Se você vai querer vender algumas coisas no leilão Você vai ter que upar Você vai ter que correr pra upar Pra você dropar itas melhores Pra Você aí ter alguma chance Pra você pegar É só você vir aqui Ele vai tá aqui Você pega O que você compra no leilão Não tem como você vender de volta Foi mal esse barulho de fuga Porque tem uns caras matando um mob ali ó Mob não né Um boss Eu poderia tá participando né Pra pegar algum item Garantir algum item pra mim Mas É só rapidinho Eu já vou sair do jogo Então Se você gosta de um jogo de PvP Bolado Esse aqui vai valer a pena pra você Porque esse aqui tem Pra mim Esse é o melhor Esse é o meu melhor RPG Que tem o melhor PvP Que eu já joguei O melhor O melhor Porque É um PvP solto Você não fica preso Na Naquele No cara Claro que se você tiver no mano a mano No 1x1 Claro que você vai ser preso a ele Você vai ficar com a câmera nele Mas se você tiver no 4x4 Ou Acho que até 6x6 também tem Mas se você jogar no 4x4 Você vai ver que sua câmera é livre Você pode mirar em qualquer um Não tem A mira não trava Se você jogar a skill errada Você vai tá jogando a skill errada Se o cara entrar na frente da sua skill Ele vai levar dano Claro né Claro Porque Vamos supor assim Você vai querer Você tá jogando a skill E sem querer você vira Aí se o cara for na direção da sua skill Se você tiver sorte Ele for na direção Ele vai continuar levando dano Mas O jogo é muito maneiro O pvp dele é ótimo A única coisa que Que estraga um pouquinho É o lag Você tem um pouquinho de lag Então Isso dá Um atraso pra você Mas mesmo assim Não tira Aquela sensação Daquele pvp Bom É um pvp Ótimo Eu gostei Muito do pvp Desse jogo Então aí Se vocês querem testar o jogo Tá aí Lançamento oficial Você ganha Você vai ter E você vai ganhar Seu personagem Seu personagem vai ganhar Uma arma boa Ele já vai Ganhar algumas coisa boa Então Você vai poder ir Testar um pouquinho De cada personagem De cada É Cada arma do jogo Não só um classe São armas O jogo Ele é baseado em armas Mas eu posso muito bem Chegar aqui Eu escolhi katana Eu posso chegar Cansei de katana Vou comprar ali Uma Uma Um cajado de mago E começo a upar As skills de mago Reseto as skills de katana E upa de mago Eu acho que tem como Resetar sim Mas eu sei que Tem como você Ficar trocando Mas Não tem como você Manter uma Dois Duas 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 armas fortes Duas classes Não tem como você Mandar duas classes Fortes Então é isso aí Galera Se curtiram Da notícia Deixa o like E tem as animações Animações Vocês botaram Alguns sonhos Só Duas animações Aqui que não tem som Que essas últimas Duas danças Essa aqui Essa aqui de baixo Essa última Que não tem som E Essa aqui de cima Que não tem som O resto tem som Tá Ó Viu Da beta não tinha É uma coisinha Assim Mínima Mas mudou Então é isso aí Galera Se curtiram Da notícia Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Para receber os vídeos Falou E até a próxima E até a próxima